Chuchico, boa noite, tudo bem? Eu tenho uma moto de queda cilindrada e o pau que ela me oferece, ela me atende bem em vários requisitos. Porém, eu fico pensando, será que hoje, a Cisina Leditran, respeitando a Leditran, querendo viver cada dia a mais, né? Será que realmente existe a necessidade de uma moto de mil cilindradas? Eu digo assim, uma S1000, uma Versys 1000, uma GS 1300, que vai se lançar agora, até uma Multistrada V4S, essas motos de grande cilindrada. Onde ela se encaixaria no uso? Só o rodoviário? Se até uma Versys 600, ou uma GS 800, Taiga 900, já supre, falando tanto mecanicamente como eletronicamente, o que você precisa para uma viagem? Pergunta boa, né? Do Leonardo. Pode parecer óbvia, mas isso gera... é uma pergunta legítima, né? Isso gera aí um conteúdo interessante para a gente refletir. É simplesmente uma reflexão que eu vou fazer aqui agora. Moto é proposta. Para que serve a moto para você? Para cada um, a proposta é diferente. A gente não pode ter uma visão simplesmente pragmática, racional da moto, né? O Leonardo, eu vejo como ele está fazendo uma pergunta pragmática, né? A moto como uma ferramenta, né? Que nada mais é do que isso. A moto é uma ferramenta para proporcionar algo, né? Ela tem uma proposta. Por isso que eu já venho levantando essa... E eu que levantei essa frase, né? Moto é proposta. Já fiz um vídeo, alguns anos atrás, falando sobre isso. E é o que eu sempre pergunto quando alguém me pergunta... Tio Chico, eu quero essa moto. Dá certo? Ou então eu tenho tanto de dinheiro. Essa moto é boa? E eu pergunto de novo. Qual a sua proposta de uso? Então, muitos que vêm me perguntar, que fazem uma pergunta incompleta, dizendo... Tio Chico, eu queria essa moto aqui. Vale a pena? Qual a proposta de uso? Essa é a minha outra pergunta. Porque sem você me falar a proposta, eu não tenho como te ajudar de forma mais objetiva. Por isso que eu peço a todos que me mandem perguntas, mas dizendo, olha, eu tenho tanto de altura, eu tenho tanto de peso, eu tenho tanto em dinheiro, e a minha proposta de uso é tal. Seja para trabalho, eu quero trabalhar com aplicativo, eu quero viajar, eu quero me deslocar, eu só quero me divertir, eu quero rodar na cidade para ir para o trabalho e voltar, eu quero ir só na academia, na faculdade e me deslocar para o trabalho. Então, tem várias propostas para a moto. Ou o cara simplesmente, eu quero passear com a moto e desopilar, me divertir, ser feliz. Eu quero rodar com a moto e esquecer dos meus problemas. É uma proposta também, é o lazer. Então, tem moto para todos os bolsos, todos os gostos e todas as propostas. E aí vem o questionamento. Será que é uma moto de mil cilindradas? Você está fazendo uma pergunta pragmática, né? Para a sua proposta e para a sua forma de pensar, Léo, talvez uma moto de mil cilindradas seja inútil. Mas para um cara que ele quer, ele tem condição. E ele quer sentir um motor de quatro cilindros rodando liso na rodovia e ele tem aquele prazer de rodar com aquela moto, dar uma leve acelerada, ou acelerar bastante, mas entendendo que se ele acelerar muito mais do que ele deve, é o caminho mais rápido para o inferno. Mas ele só em saber que ele tem aquele foguete do Coyote lá entre as pernas, o foguete da Acme, né? Que pode dar errado. E ele sabendo disso, ele sentindo essa potência, mas tendo consciência, porque basicamente eu fazia isso quando eu estava rodando com as minhas motos de quatro cilindros. Eu sabia que eu estava num foguete da Acme. Eu era praticamente o Coyote, mas só que eu não queria me ferrar como o Coyote. Então eu sempre maneirava, mas era o prazer que as quatro cilindros me davam. A mesma coisa é uma Harley Davidson. Para que serve uma Harley? Não serve para nada. A Harley, ela serve, aí eu sempre me corrijo, ela serve para te dar prazer. A Harley Davidson, ela não serve para nada a não ser dar prazer. O prazer de quem gosta de uma Harley rodar numa Harley é indescritível. Para quem gosta da moto, é indescritível, é muito bom. A Harley é uma moto que lhe traz experiências incríveis. Tem gente que acha ridícula, tem gente que não gosta. Eu gosto das Harleys que vibram, das Harleys que dão aquela sensação de moto de antigamente mesmo. As Harleys novas, elas me dão também prazer, mas diferente das Harleys mais antigas que vibram mesmo. Aqueles motores, eu tenho a Harley que vibra muito. Então isso me leva para o passado. Eu gosto das motos da Royal porque me levam para o passado também, mas só que com mais conforto, mais tecnologia. E aí quando você me pergunta das motos de mais potência para a rodovia, elas vão te dar a segurança de fazer uma ultrapassagem. Olha, uma moto com mais torque, mais potência, uma moto 1000, por exemplo. Vou dar um exemplo da Versys 1000 GT. A Versys 1000 GT é o tipo da moto que eu acho incrível, mas eu não compraria. Por quê? Porque é uma moto 4 cilindros, é mais caro de manter, é uma moto que consome no seu todo, consome mais dinheiro para consertar, consome mais combustível, consome mais tudo. Mas se você me perguntar, cara, entre uma bicilíndrica no Gran Turismo ou uma quadricilíndrica no Gran Turismo, qual a sua opinião, cara? Versys 1000, cara. Quem já teve moto 4 cilindros, já rodou, já viajou, eu já viajei em um dia, mais de 1000 km com uma 4 cilindros. Cara, eu digo para você, a segurança que você tem com uma moto dessa, você não precisa desdobrar o espaço-tempo, você não precisa fazer buraco de mioca com uma moto dessa. Você pode rodar de boa, na velocidade da via, mas na hora que você chama para ultrapassar um bitrem, principalmente bitrem, um carro, um caminhão, numa pista, você dá uma leve acelerada, a moto vai, e questão de segundos você já está lá seguro de novo, acabou, volta para a velocidade da via. Essa é a diferença de uma moto mais potente e com mais torque. Essa é a grande diferença. E só vai entender quem rodar numa moto dessa. Então, uma Versys Gran Turismo, uma Versys 1000 GT, é uma baita de uma moto. Eu estou dando exemplo dessa, porque ainda é uma das últimas quadricilíndricas que você viaja, e viaja bem para caramba. Eu teria uma Versys 1000 GT. Teria mesmo, mas sabendo dos custos dela, mas com a proposta rodoviária, ou seja, eu vou para Recife, vou para São Paulo, com toda a cautela, mas principalmente indo para Recife, que é o lugar que eu mais vou para visitar meu filho, e seria uma moto muito tranquila para fazer a viagem, você chega menos cansado, é mais seguro para ultrapassar, e sempre mantendo a velocidade da via. E uma moto bicilíndrica, seja de menor potência, seja de maior potência, ela vai se adequar a diversas situações, seja no uso urbano, tem a moto Coringa, que eu digo que é a CB500X, que eu até cometi uma injustiça num vídeo de viagem, motos para viajar, eu esqueci. Da moto mais importante dessa lista, eu esqueci. E todo mundo me cobrando, pô, você não falou da CB500X, eu esqueci, galera. Eu estava em cima da Himalayan, falando lá, e esqueci da CB500X. CB500X hoje é uma moto Coringa, você roda na cidade, com economia, você viaja bem, confortável, tem a potência adequada, são 50 cavalos, ela tem um torque adequado, potência adequada, e você consegue até fazer aí alguns rolezinhos, você indo para a roça, para um sítio, num piso acidentado, não é off-road, mas num piso mais acidentado, principalmente essa versão última aí, 2023, a partir de 2022, já vem com essa roda 19. Então a CB500X é uma moto incrível, bicilíndrica, 50 cavalos, e ela atende a múltiplo propósito. Então, moto é proposta, Léo. Então tem várias propostas. E o caboclo que quer comprar uma moto esportiva, bunda para cima, uma carenada, quer ser Vader, ele quer ser Vader. Cara, dane-se, se ele tem dinheiro, ele gosta, ele curte, e ele é prudente, ele quer fazer o track day dele dentro da pista, e não na rodovia, mas ele quer curtir lá o final de semana dele, pegando a rodovia, mesmo ele se veste lá de Jaspion, e ele quer ser um Vader, cara, ele vai realizar o sonho dele, deixa lá, o cara vai ser feliz assim, e vai ficar bunda para cima lá com a moto incrível. Eu mesmo tenho vontade de ter uma moto bunda para cima, eu estou olhando uma moto bunda para cima de novo aí, porque eu já tive uma moto bunda para cima, Vader, eu já fui um Vader, no passado, não muito distante, mas eu não tinha canal na época, e eu gosto, cara, eu quero ter uma moto dessa, tipo um dia, hoje eu estou a fim de virar a Vader, botava lá, vestia minha roupa de Jaspion, ia para a rodovia, para curtir. Então, da mesma forma que um cara quer ter um Porsche, você vai me dizer para que o cara quer ter um Porsche? Ele quer ter, porque ele quer ter, ele quer ter o prazer de pilotar um carro, uma máquina daquela. Da mesma forma que eu pergunto para que um cara, uma pessoa hoje, que é o que eu vejo aqui na minha cidade, ele vai ter uma Hilux para ir no shopping. Qual é a proposta de uma pessoa ter uma Hilux para andar em uma cidade? Aí alguém vai dizer assim, pô, tio Chico, mas ele deve ter fazenda. Pronto, é isso, ele tem fazenda. mas tem gente que nem isso tem, mas tem uma Hilux para rodar na cidade e tem. Por quê? Mas enfim, o caboclo vai ter uma Dodge Ram para rodar na cidade? Aí você pensa, não, tio Chico, é porque ele tem uma fazenda. Pronto, show de bola. O cara vai comprar uma Dodge Ram para rodar na fazenda, para botar coisas, para viajar, ele quer ter a Dodge Ram, é o direito dele, ele vai ter dinheiro para comprar e ele tem o direito dele. Quem vai ter uma Hilux? Tem gente que tem uma Hilux para rodar na cidade. É o problema da pessoa, com certeza. Mas você já parou para pensar a dor de cabeça que é dirigir uma desgraça daquela? É uma porcaria dirigir. E quem diz que é massa? É mentira. É mentira. É mentira. Rodar com a desgraça daquela na cidade é um suplício, é um suplício para achar vaga, é um suplício para manobrar, é um porre. É um porre. Entendeu? Quem tem sabe, é um porre. Agora, deve ter fazenda. Então, carro é proposta, moto é proposta, até carro para se divertir é proposta. Então, tudo, quando a gente fala em veículo que é uma ferramenta, é uma ferramenta com a proposta para algo. Então, a gente não pode também olhar, enxergar tudo com o máximo de pragmatismo. Ah, para que uma moto quatro cilindros se uma bicilindrica serve? Não, tem proposta para isso. Tá bom, Léo? Excelente seu comentário. Dúvida legítima, legal. Eu gosto muito de responder isso porque abre a possibilidade da gente fazer uma reflexão. Isso aqui que eu fiz é uma análise, mas é uma reflexão para cada um de vocês pensar qual a moto que faz parte da sua proposta. E aí Se inscreva. Se inscreva.